Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos e vamos falar tudo sobre o jogo de amanhã, Santos e RB Bragantino, estádio Nabi Abixedi, jogo que vai acontecer às 20h com transmissão do Varanda Futebol Debate. Quero também repercutir as falas do presidente Andrés Huê da Rádio Bandeirantes. Ele cita que o Santos terá que vender um jogador até o final do ano. E também vamos falar o que disse o Andrés Huê da sobre a baixa arrecadação de bilheteria do Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Upsports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Bônus Varanda 5 pra você, com o Bônus Varanda 5, você tem R$ 5,00 de crédito pra realizar apostas esportivas. E olha, grandes jogos acontecendo no Brasil e no mundo. Neste domingo, eu já fiz as minhas apostas e você também pode fazer o mesmo. Não perca esta oportunidade, vem pra Upsports.bet, você também. Upsports.bet, em parceria com o Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, Santos e RB Bragantino, 32ª rodada, a bola vai rolar e claro, você vai acompanhar tudo aqui no Varanda Futebol Debate. Um grande jogo pra você. O Bragantino não vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, comandado por Maurício Barbieri. E olha, o Santos vai ter o retorno do Natan pelo lado direito e a dúvida continua sendo na meia. Quem será o meia de ligação do Santos Futebol Clube para o jogo de amanhã? Palpite? Eu tô achando que o Ed Carlos vai começar como titular. O provável time do Santos? João Paulo no gol, do lado direito o Natan, na zaga Luiz Felipe, Bauerman e do lado esquerdo o Felipe Jonathan. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Ed Carlos. Na frente, Ângelo Lucas Braga e Marcos Leonardo. Este é o provável time do Santos para o duelo contra o Bragantino. Meus amigos varandeiros, Miguelito. O meia, Miguelito Boliviano. Aliás, ele tem jogado no Santos como um ponta direita, né? Ele será relacionado na partida de amanhã, hein? Miguelito será relacionado na partida de amanhã. O boliviano que encheu os olhos do torcedor Santista amanhã estará no banco de reservas. E Gabriel Carabajal deve voltar também a ser relacionado. O meia argentino que não tem recebido muitas oportunidades com o Orlando Ribeiro. Ficou fora na última partida porque tinha viajado da Argentina para o Brasil e teve pouco tempo de treinamento, né? Ele que acabou indo visitar a sua avó, que está doente na Argentina. Amanhã deve voltar a estar entre os relacionados. Meia contratado pelo Santos junto ao argentino Júnior. O Santos que pagou oito milhões de reais. Contratado pelo Andrés Ueda através do departamento de scout. Só que não tem sido muito aproveitado pelo Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o presidente Andrés Ueda falou à rádio Bandeirantes após a polêmica entrevista com o Giena. O presidente deu duas entrevistas no mesmo dia. Uma para o GIE, que gerou muita polêmica. O torcedor Santista ficou bravo demais. Inclusive, executivos de futebol que passaram pelo Santos não gostaram nada da fala do presidente Andrés Ueda. Onde ele acabou mencionando que executivo de futebol nada mais é do que um empresário frustrado. E o presidente, quando perguntado sobre isso na rádio Bandeirantes, despistou. Falou que não foi uma fala dele, ele apenas reproduziu uma fala de uma pessoa que disse isso a ele. Então ele meio que despistou sobre isso. A grande realidade é que o Ueda citou nesta entrevista que pretende sim contratar um executivo de futebol. Garantiu a permanência do Orlando Ribeiro até o final do ano. Foi muito questionado quando foi perguntado ali pelo Alexandre Pretzel, né? Se ele realmente havia conversado com o Marcelo Bielsa, com o BKSS, com o Luxemburgo, entre outros. Ele falou que sim, conversou com muitos treinadores e continua conversando. Mas isso não quer dizer que exista a proposta, né? O presidente Andrés Ueda é muito ruim, né? Para falar de futebol. Ele cita nessa entrevista que não abre mão de tomar as decisões referentes a contratações. Ele não abre mão disso, independente de contratar ou não o executivo de futebol. Ele deixa claro que toda decisão envolvendo contratação de jogador precisa sair dele e não do executivo de futebol e não de uma outra pessoa. Então ele não abre mão de tomar as decisões no que se refere à contratação de jogador diante da responsabilidade financeira que ele entende que tem, né? Então tá aí. Um presidente bastante centralizador, né? Fica muito claro isso, que o Ueda é muito centralizador. E isso explica demais o momento atual do Santos. O Santos não anda, né? Tudo é muito lento, né? Tudo é muito lento. Ele conversa, conversa, conversa e não evolui nada. Por quê? Tudo acaba passando por ele. E a partir do momento que tem que passar por ele, a situação complica. Porque ele é muito burocrático, ele é muito lento. Não tem tato ali no meio do futebol. E olha, ele falou sobre a necessidade de vender um jogador até o final do ano. Isso preocupou demais os torcedores nas redes sociais no dia de ontem, né? Ele citou que precisará vender um jogador porque o valor do Kaique Fernandes está bloqueado junto ao fisco espanhol, cerca de 26 milhões de reais. E por isso a necessidade de o Santos fazer uma nova venda. E mais uma vez, né? Ele coloca o Pires aí na mão, né? E dá uma dica para o mercado que o Santos precisa vender alguém. Ou seja, um time de fora que escuta isso vai oferecer muito menos do que ofereceria se o discurso dele fosse o inverso. Que o Santos não está com nenhum jogador à venda. Então, mais uma vez, o presidente do Santos deixa claro que o Santos precisa vender alguém. Então, times ingleses escutando isso, ao invés de oferecer 25, 30 milhões de euros, vão chegar aqui com 10, 12, 15 milhões de euros. Um valor muito abaixo do que talvez possa valer um grande jogador do Santos. Quem será a próxima vítima? Será que é o Marcos Leonardo? Será que é o Ângelo? Quem será a próxima vítima do presidente Andrés Ueda? Vamos torcer para que ele faça uma grande negociação. E meus amigos varandeiros, ele também foi questionado sobre bilheteria, né? O fato de o Santos estar jogando para um público menor na Vila Belmiro e arrecadando muito menos. E o presidente falou que não abre mão de ter um ticket menor no futebol, no estádio da Vila Belmiro, e ter, em contrapartida, o estádio lotado. Ele entende que a Vila precisa estar lotada. Agora, é estranho isso, né? Porque na última partida nós tivemos 9.500 torcedores, na penúltima 7.500 torcedores. Veja, o Santos não está conseguindo nem arrecadar grandes valores. E também não está conseguindo atingir esse objetivo do presidente Andrés Ueda de ter a Vila Belmiro lotada. Aliás, eu não me recordo a última vez que a Vila Belmiro recebeu 15.000 torcedores. E o presidente sempre menciona, né? Que no tempo do Neymar, a Vila Belmiro tinha 3.000, 4.000 torcedores. Repito, né? É muito complicado escutar o presidente Andrés Ueda. Ele é muito fraco como presidente, né? Então, são falas dele que não são coerentes, né? O Santos, sim, teve jogos para 4.000 torcedores na Vila Belmiro, como teve vários jogos para 15.000 torcedores com ticket maior e recebendo muito mais do que recebe hoje. Então, ele tenta justificar a incompetência de hoje com problemas do passado, né? A grande realidade é que ele tem uma enorme dificuldade de assumir os seus erros, né? Ele, quando questionado sobre as contratações, ele acaba ressaltando muitas vezes os jogadores que deram certo. Esquece de ressaltar os jogadores que não foram bem, como vários que ele contratou. Carabarral, por exemplo, Angulo, Rúlio, entre outros, né? Ricardo Goulart, ou seja, o pacote de contratações do presidente Andrés Ueda que não deram certo é gigante. Em contraponto, os jogadores que deram certo você conta em uma mão só. Então, fica claro, né? A incapacidade do presidente Andrés Ueda em falar de futebol, em tratar o futebol. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Santos, para você que está ligadinho no canal. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!